Olá amigos, me impressionou o Thomas Sutil, o técnico do Bayern de Munique. Após tomar uma sapatada de 3x0 do Manchester City, ele disse o seguinte Hoje me apaixonei um pouco mais pela minha equipe. Foi divertido treinar. Eu realmente gostei do desempenho. Eu não quero falar de erros individuais. Mesmo que pareça bobo, hoje foi muito divertido. Pô, o cara leva 3. Tudo bem. É o resultado esperado, muitas vezes, porque contra o Manchester City, do Guardiola, do Haaland e tudo mais. Mas o que parecia ser uma fala irônica era uma fala séria. Eu não estava brincando, não. Ele gostou ainda do resultado. Você já imaginou se ele é técnico do Palmeiras ou do Corinthians e eles levam 3 a Libertadores, do River Plate e do Boca Juniors? Voltava a pé para o nosso país depois de uma declaração dessa. Cada uma, não? Até mais.